Fala pessoal, Fernando da SportsCard Brasil e no vídeo de hoje, um formato um pouco diferente, vou gravar um React, de um carro aí que eu queria ter gravado pessoalmente, mas é um carro difícil, muito exclusivo, quem importou foi o Paito Motors, é o carro que o Gustavo Lima comprou, provavelmente é o SUV mais caro do Brasil, na verdade tenho certeza que é, e acredito também que foi comercializado aí na faixa dos 10 milhões de reais, é um Rolls-Royce Cullinan kit Novitec Overdose, vamos ver esse vídeo aí, formato diferente, se vocês gostarem também deixa um comentário aí para eu trazer mais vídeos desse formato aí para vocês, então, vamos nessa! Olha, to aqui demais esse carro, é bonito hein, olha o tamanho dele perto dos outros carros, Alguém já foi em Araras? Olha, esse lugar é fantástico, Paito Motors, tem vídeo aí no canal, inclusive, mostrando todo o estoque com preços, o Showroom Premium, dá uma conferida! Olá meus amigos, temos aqui Rolls-Royce Cullinan Overdose, preparada pela Novitec, e antes de falar dessa Cullinan, vou falar para vocês um pouquinho o que é a Novitec, a Novitec é uma das mais famosas e conceituadas, preparadoras, customizadoras de carro do mundo, é uma empresa alemã da Baviera, que iniciou suas atividades no final da década de 80, inicialmente fabricando roda, mas isso foi se desenvolver... Não sabia que era de roda! ...especializou em customizar o carro na sua parte estética e mecânica de uma maneira geral, então hoje ela prepara somente carro extremamente luxuoso e esportivo, Rolls-Royce, Ferrari, Maserati, Lamborghini, especialidade da Novitec! Muito top hein! Editor, deixa umas imagens aí da fábrica da Novitec, inclusive tem alguns casos no Brasil com kit Novitec, fica bem diferenciado né, mas esse Cullinan aqui ficou o único do Brasil hein! Ela tem diversos kits oferecidos e tipos de customização, você vai desde uma customização mais simples, só trocando uma roda, como customização maiores. Então nesse caso aqui é um Rolls-Royce Cullinan, que é o SUV mais chique, elegante do mundo, da atualidade, com o pacote com o kit Overdose! Muito top! Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês quanto está sendo vendido no Brasil sem o kit, tá? Então em 2020, um 2020 aqui, 5 milhões e 600, e o mais caro anunciado aí, um 22, 7 milhões e 700. Eu achei alguns prints aqui, ó, em 2021, um igual Cullinan com kit Overdose, 774 mil dólares. E achei um outro aqui semi novo, agora atual, 500 mil dólares, só que é um 2021, tem 10 mil quilômetros. Então com certeza esse carro aí, acho que foi na faixa dos 10 milhões de reais para o Brasil. Então o que que tem o kit Overdose? Quem fornece essa roda para a linha Spolfec da Novitec é a Volsing. Nesse caso aqui, 24 e pouco polegadas, forjada e mantém uma certa originalidade. O RR aqui continua tendo o balanceador para sempre parar nas quatro rodas para cima. Eu acho que a roda mais, a roda que eu gravei de algum carro que tinha maior diâmetro, acho que foi da RSQ8 23. E para quem não sabe, também tem opcional, essa escalotinha dinâmica tem para a linha Volkswagen, mas só vem de fora do Brasil. O que mais tem a preparação? Acho que é a mesma. O carro, ele é largado de uma maneira geral, esse carro é largado em 12 centímetros. Nossa, olha que insano isso aqui. Caraca, fica muito largo, né? Isso é feito através de espaçadores na roda e nos alargadores e para-lama. Toda a frente, todo o para-choque, todo esse conjunto frontal modificado para ser mais esportivo, para ter uma linha, realmente uma pegada mais exclusiva, mais esportiva. Nossa, muito bonito. Essa grade aqui em vertical, acho muito lindo aí. Olha a câmera do 360, o símbolo aqui, dá para recolher ele também pela multimídia. O DRL desse carro é muito chique, só uma voltinha por cima. A suspensão pneumática trocada. Então esse carro também é 40 milímetros mais baixo do que uma Kulina original. Caraca, olha a altura que fica, muito insano. Se reparar também tem um sensor lateral aqui, que eu sempre falo nos vídeos. Então ele tem um sistema semi-autônomo de manobra, ele entra e sai em vaga automaticamente. Lógico que esse carro vai ter, né? O motor. Nossa, fica muito baixo, olha isso. Um V12 6.75 litros, que original tem 563 cavalos, vai para 685 cavalos de potência. Caraca. Tudo isso aí pode ser instalado num carro com sua pintura original, que é o caso desse aqui. Essa cor original é o Tempest Grey, com no pinstripe aqui em mandarim. esse laranja. Que aí eu sempre falo para vocês, essa faixinha aqui é pintada por aquele tiozinho lá na fábrica em Goodwood, onde ele vem a mão com um pincelzinho, sem régua, sem laser. Fiquei, hein? Caraca. Faz isso, fica retinho, original, acreditem ou não, é assim que é feito. Olha a câmera do 360 aqui, que eu achei engraçado, ele tem a fechadura na porta, não é escondido, sei lá. É fechadura isso, né? Não pode ser outra coisa. Os botões aqui. Pacote, overdose, além de suspensão, de toda preparação estética, para-choque dianteiro, para-choque traseiro, saia lateral, também tem um aerofólio traseiro. Olha que top. Esse aerofólio eu achei muito bonito. E olha esse detalhe aqui, o limpador ele desce de cima para baixo. Eu nunca, eu não sabia que no culo ele era assim. Outro carro que tem isso também, a nova Key Sportage, também tem esse detalhe, bem interessante. E todo o sistema de exaustão do carro, escapamento, é trocado, para dar um barulho mais esportivo para a Coulinan. Nossa, é bonito, hein? Caraca. Olha a largura desse carro. Então, temos aqui a Coulinan, na sua cor Tempest Grey. E, por dentro, três tons, preto, cinza e o mandarim. Nossa, ficou chique a configuração, hein? Tem uma parte interna das portas, como nos detalhes do painel e costura. Vamos olhar, 45 quilômetros o carro no total. Olha que legal o RR aqui do Rolls-Royce no meio. Os contagiros são digitais, mas ele lembra bastante o analógico. Bem bacana, hein? Nossa, a costura é top. Olha esse couro. Dá para ver que a qualidade é absurda, né? Deve ser muito confortável. E está aqui a Coulinan por dentro. Então, o interior de três tons, cinza, preto e o mandarim. Detalhe para o carpete. Nossa, se liga esse carpete. Cara, se tivesse o Coulinan, com certeza, ia dar só de petiscal para ficar sentindo esse... Um lã de carneiro. Um lã de carneiro. Realmente, tudo aqui... Olha, deixa eu voltar aqui. Vocês viram o... Para o carpete. Olha a soleira iluminada aqui, Coulinan, que é o nome daquele diamante mais valioso, eu acho. Muito top. Caraca. Um lã de carneiro. E, realmente, tudo aqui é um acabamento, é um nível, é uma exigência com qualidade, com material extremamente diferenciado. O toque do carro, os botões, os acertos, tudo extremamente detalhado e requintado. Uma das características e marcas registradas dos Rolls Royce é o teto com as Starlights. Então, o teto é todo em couro, com todos esses pontilhados e acende como estrelas. Isso daqui pode ser regulado e você mexer na intensidade dessa iluminação. Nossa, é muito top. Inclusive, uma questão interessante desse teto estrelado, acho que custa mais de dois mil dólares e tu consegue escolher a constelação que tu quer no teto. Então, qualquer data, tu pode escolher, sei lá, uma data especial ou o teu aniversário e fazer a constelação que estava no dia, no teto do teu Rolls. Isso é insano, né? Caraca. Um sistema de som de alta fidelidade, bespoke áudio... Nem sei quantos batistas tem. ...universos alto-falantes espalhados pelo carro inteiro. Apesar de todo o que... Hum... Essa multimídia aqui é BMW, hein? Olha só os detalhes aqui. Tudo em botão. Isso é bom, pelo menos. É mais fácil de mexer em botão do que se fosse tudo touch. Um kit esportivo e personalizado externo, ela mantém todo o luxo e a originalidade por dentro. A Novitec só trabalha a parte externa, mecânica, suspensão e escapamento dos carros. Ela não faz a personalização da parte interna, ele mantém o carro por dentro extremamente todo original. Nossa, olha os botões aqui. O ar condicionado aqui embaixo. Eu acho que tem, com certeza tem aquecimento e ventilação dos bancos. Deve ser por aqui também. O alerta. Muito top, hein? E outra marca registrada dos Rolls Royce, a porta com abertura para trás, conhecida popularmente com portas suicidas. Outro item que é opcional em todos os Rolls Royce, é o guarda-chuva que é colocado, embutido aqui dentro das portas traseiras. 700 dólares esses guarda-chuva aí. Carinho, hein? Ele fica travado aqui e é um opcional no carro. Essa versão está configurada em dois lugares aqui na parte traseira. Olha que top aqui os botões, a regulagem do banco traseiro. Com certeza tem massagem, tem tudo. Esse carro é muito completo. E um vidro para isolar o porta-malas do interior do carro. Aqui, apertando esse botão, você abre o picnic tables e vem para você, para os passageiros de trás, a mídia central. No console central, você tem todas as regulagens dos bancos. Você tem uma garrafa que você pode carregar com a sua bebida preferida e um mousezinho, onde você faz todo o controle e o gerenciamento do carro. As portas... Outro detalhe, as portas... Isso é top. Caralho. Para um botão, você não precisa fazer força para puxar. Ela vem e fecha sozinha. Muito top esse carro. Então, é isso aí, meus amigos. Ah, outro detalhe. Aqui também, no console de cima, você tem geladeira e mais dois copinhos. Olha as duas taças de cristal. Então tá aí, com muita exclusividade e orgulho, Rolls-Royce Cullinan Novtech Overdose para vocês. Valeu demais. Muito top. Olha o sistema traseiro. É, o drive. Olha que top esse copinho aqui de cristal com RR embaixo. Muito top. Cullinan. Amofadinha na encosta de cabeça. Olha, tem regulagem do volante elétrico. É bonito, hein? Caraca, achei muito bonito. Caraca. O W1 deve estar feliz agora. O único do Brasil, no exclusivo. Olha isso. Caraca. Olha ele perto do... É o Uno. Ahn... Pé do Palio. Olha a diferença de tamanho. Olha isso. Olha isso. Caraca, dá muita diferença. Acho muito top, hein? Pessoal, esse foi o vídeo. Um formato um pouquinho diferente. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. Também comentem algum outro vídeo que tá em alta e alguma novidade que eu posso trazer aqui no React e comentar um pouco por cima. E aguardam vocês para o próximo vídeo do canal. Também não deixem de se inscrever. Esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho. E é isso aí. Valeu.